A chuva forte alagou as cidades de Mateus Leme, na região central de Minas e Miraí, na zona da mata. Os bombeiros foram chamados para resgatar famílias ilhadas. Aqui já está tudo inundado, já está tudo coberto de água. Em Azurita, distrito de Mateus Leme, na região central do estado, o ribeirão transbordou e derrubou uma ponte. O corpo de bombeiros foi chamado para resgatar as famílias que ficaram ilhadas. Em Miraí, na zona da mata, a água da chuva invadiu casas e comércios. O rio subiu aqui nesse ponto, 2 metros de altura. Os bombeiros também trabalharam para retirar as famílias de dentro das casas mais afetadas pela enxurrada. E em Capelinha, no vale do Jequitinhonha, chove forte...